Fala meus amigos, novidade acabou de chegar nos aplicativos, mas infelizmente não é boa, eu vou falar até mais Como é difícil vir aqui fazer um vídeo de notícia boa, meu Deus do céu Eu queria muito chegar aqui e falar assim, galera você que é motorista agora vai pagar 50% de PVA Sei lá, vai ter o desconto no carro, mas é quase que impossível vir e trazer uma notícia boa pra vocês Meu Deus do céu, toda novidade que vem não é boa Ou quase todas né, porque eu já não lembro nem qual foi a última boa Mas vamos lá, acabou de chegar no Rio de Janeiro em outras cidades o radar de viagem gente E isso aqui, preste atenção nesse vídeo porque vai ser um tiro no pé do motorista aqui que pegar todas as corridas Porque a gente já sabe que o valor da corrida nesse horário, são aqui 10h40, já tá pagando menos Baixa demanda tá pagando muito menos E a gente só tá conseguindo fazer um valor melhorzinho no horário de pico, fim de semana Agora, com o radar de viagem, meus amigos, a tendência pode ser piorar e vai depender de você, tá? Então preste atenção nesse vídeo aqui que eu vou tentar esclarecer aqui tudo pra vocês, beleza? Pra quem não me conhece, eu sou Rafael Araújo, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Eu sou motorista na cidade do Rio de Janeiro, se você não é inscrito nesse canal já se inscreve no canal Pra não perder conteúdo nenhum relacionado aos aplicativos e também a carro elétrico Já que eu tenho aqui um BYD Dolph e falo bastante, voltamos pro carro aí e tá tudo certo Então vamos lá, vou ler isso aqui pra vocês e já tem diferença, tá gente? Porque antes o radar de viagem era só na categoria X Agora, meus amigos, em todas elas, Comfort Black, em tudo É, cara, é complicado Saiba mais sobre o radar de viagens A partir de hoje lançaremos o radar de viagem em sua cidade Isso aqui aconteceu ontem, dia 2, tá bom, gente? No Rio de Janeiro já já vou falar todas as cidades que estão acontecendo também Essa funcionalidade permite que você veja outras solicitações de viagem acontecendo próximo a você As solicitações de UberX, bem como dos demais produtos, como Uber Black, Uber Comfort e outras Tudo que eu falei, acabei de falar pra vocês aí A depender da disponibilidade da região, também estarão disponíveis no radar de viagem É isso aí, meus amigos, que vocês estão vendo Eu quero falar, isso aqui, gente, é um recado muito importante pra que vocês entendam, tá? Por favor, senão o valor das corridas vão baixar ainda mais O que é o radar de viagem? Vamos lá, vai aparecer uma lista ali, igual o do InDriver Igual o do 99, que estava fazendo isso daí também E agora a Uber resolveu fazer também, né? Fazer o quê? Isso beneficia os aplicativos, tá, gente? Por quê? O que os aplicativos querem? Que o carro chegue o mais rápido possível no passageiro, tá? E ele vai ter um carro rápido A briga dos aplicativos é essa Entre 99, InDriver e Uber Não pensa você que é benefício pra você, que eu tô fazendo pelo motorista, não A briga deles é chegar um carro no passageiro o mais rápido possível Porque pensa você como passageiro Eu sou passageiro Pedi, vou pedir na Uber, demora lá 2 minutos Vou pedir na 99, demora 5 minutos Vou pedir no InDriver, demora 10 minutos Qual que o passageiro vai sempre estar pedindo? No da Uber, que vai chegar mais rápido Isso aqui serve pra todos eles Então a briga deles é fazer com que o carro chegue mais rápido Além disso, eles querem ganhar mais Então quando você tá ali parado ali, vamos lá É isso que eu quero que vocês entendam Tô parado aqui, não tá tocando nada Tocou uma corrida aqui de 50 reais O emocionado, ele só vai ver 50 reais Ele não vai ver o tempo Ele não vai ver quilômetro, ele vai ver nada 50 reais, vou lá Só que essa corrida de 50 reais, ela vai tocar Provavelmente, tá? Posso estar enganado, mas acho muito difícil No radar, vai tocar com um valor menor Do que a corrida toca na tela pra você Então tá no radar ali, uma corrida de 50 reais No UberX pagando, sei lá, 44 quilômetros 42 O cara vai lá pegar porque é 50 reais Ele não vai prestar atenção no KM Esse colega emocionado E com isso, se eles jogarem essas corridas ruins Que eles vão fazer isso de teste, lá Eu quero saber a opinião de vocês também, gente Pode colocar nos comentários Se você acha também que essa corrida vai vir com valor menor Ou não do que a corrida que toca na tela Eu tenho quase que certeza que vai vir com valor menor Na cabeça deles vão pensar o quê? Se tem gente que tá fazendo essas corridas Agora eu vou tacar a corrida também na tela Com valor menor Eles vão fazer Mas, pro passageiro Eles não abaixaram nada o valor deles Eles vão tá ganhando mais Nas nossas costas Então presta muita atenção, motorista Se tocar esse tipo de corrida pra vocês Que pague uma porcaria E você fizer Você vai tá contribuindo Pra corrida que toca na sua tela Vir com valor menor E já tão vindo Nesse horário aqui de baixa demanda Cês tão percebendo aí, gente Pode colocar nos comentários aí Se eu tô falando besteira A corrida tá vindo com valor menor A corrida tá vindo com valor legal Tá sendo o quê? Horário de pico E fim de semana Que tá um pouco melhor Não tá boa Tá um pouco melhor Do que a corrida que tá tocando Nesse horário aí, ó De onze horas da manhã Eu acho que todo mundo Que trabalha tá percebendo isso Então, pessoal Não caia na dos aplicativos Não seja um motorista emocionado Tocou essas corridas No radar de viagem Se for uma corrida boa Bacana Beleza Mas se for ruim Deixa ela lá Penando Porque o que que acontece hoje? Quando toca uma corrida Pra você ruim Quando você recusa O que que os aplicativos fazem? Todos eles Aumenta o valor da corrida Agora, se tocar uma corrida ruim E você tá fazendo No radar de viagem Ou até mesmo a corrida Que toca pra você Eles vão mandar a corrida Pra gente Com o valor mais baixo E depois Quem é o culpado disso tudo? É O motorista que tá fazendo Qualquer tipo de corrida Escolha, gente Recusar corrida Não bloqueia ninguém O que vai bloquear o motorista É você ficar aceitando Corrida toda hora E cancelando Aceitando e cancelando Então só aceita A que realmente for boa pra você Porque se a gente fizer Todas essas corridas ruins Gente Cara, a tendência dos aplicativos Diminuir o valor É ainda maior, tá bom? Pode colocar nos comentários Eu quero saber a sua opinião Agora eu vou falar aqui pra vocês As cidades que chegou O radar de viagem Ontem no dia 2 São Rio de Janeiro Como eu falei pra vocês Belo Horizonte Brasília Aracaju E Presidente Prudente Essas cidades A partir do dia 2 Estão contando também Com o radar de viagem Agora eu quero saber também Até de você Coloca aqui a sua cidade Se ela já tem o radar de viagem E as cidades que não tem O radar de viagem Pra eu entender Quais as que tem E quais as que não tem Coloca aí nos comentários Que eu vou ler todos eles Então, gente Presta muita atenção Nessas corridas Que vão aparecer no radar de viagem Porque o passageiro Ele vai estar pagando A mesma coisa Não vai baratear pra ele O aplicativo Vai receber mais Tá? Em cima das nossas taxas E você motorista Que eu acho que é a minoria Que fizer esse tipo de corrida Vai estar recebendo menos Porque eu não vou fazer Essas corridas ruins Tá? Eu vou esperar Eu vou escolher a melhor pra mim Faça o mesmo Porque senão A tendência a baixar Todas elas Inclusive a que toca pra você É muito grande Beleza, pessoal? Então compartilha esse vídeo Com seu amigo Pra que ele entenda O que é o radar de viagem E não sair pegando Qualquer tipo de corrida Tá bom? Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Gente, grande abraço aí Boa sorte E boas corridas Infelizmente Mais uma notícia ruim Tamo junto E se você gostou desse vídeo Já deixa aquele like Compartilha esse vídeo Com seu amigo Se inscreve no canal E aproveita também A super promoção Do melhor tapete Pra motorista de aplicativo Onde você vai bater ele Uma vez por semana Com desconto E frete grátis Pra todo o Brasil Além da melhor Proteção veicular E também onde você Trocar o seu carro Tudo com desconto Na descrição Tamo junto Tchau